Vai cima da concorrência, caralho Soca as brabas, soca as puras Nós é o pesadelo deles Esse é meu mano e acusa a porra Toma piropada dos menor que dá ruinha Toma piropada dos menor do 12 do 5 Toma, 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 toma Dos menor do 12 do 5 Toma, toma, toma Dos menor do 12 do 5 Toma, 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 toma e não reclama Toma, 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 toma Dos menor do 12 do 5 Toma, 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 toma Dos menor do 12 do 5 Tu tá vendo aquele amigo boladão fumando verde Tá vendo aquele mano boladão fumando verde Passa, você tá nele Boladão fumando verde Passa, você tá nele Passa, você tá nele Passa, você tá nele Passa, você tá nele Toma piropada dos menor do 12 do 5 Toma, toma, toma Dos menor do 12 do 5 Toma, toma, toma Toma e não reclama Toma, toma, toma Dos menor do 12 do 5 Toma, toma, toma Dos menor do 12 do 5 Tu tá vendo aquele amigo boladão fumando verde Tá vendo aquele mano boladão fumando verde Passa, você tá nele Passa, você tá nele Boladão fumando verde Passa, você tá nele Acima da concorrência, caralho Soca as brabas, soca as puras Nós é o pesadelo deles